Música Vamos ver, amor Agora a gente tá saindo de Campinas, São Paulo E indo pra Belo Horizonte, amor Agora nós vamos, né? Finalmente Deu uma confusão, né, amor? Não achamos sua cadeirinha Demorou muito pra gente tentar achar Por que, amorzinho? Porque eu não tava lá, né? Tomara que não, né, amor? Mas aí quando a gente chegar lá no aeroporto em Belo Horizonte A gente vai tentar conversar com o pessoal da Azul E ver o que a gente faz, né? Vamos achar, não se preocupe Agora nós estamos na janela, porque no outro voo A gente tava no meio, então foi meio ruim Tava no meio, então foi meio ruim Agora que nós estamos na janela Mas aqui é um voo doméstico, pequenininho Obrigada Ai, vamos embora decolar Galerinha, a gente chegou! Fala oi, Belo Horizonte! Roda dá Chegamos, tava agora tentando resolver O negócio da cadeirinha dela E vai chegar agora A cadeirinha dela aqui no aeroporto de Confins Meio de 15 São nem sei quantas horas, umas 10 Vamos ver se o pessoal já tá aqui E se eles esperarem, ótimo Se não, não, ó, saída pra cá Eu tô no lugar errado Tchau Já tem meio a hora que a gente chegou E agora a cidade Ela tá me estompa, ó, galera Vamos esperando Tchau, tchau 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 Chegamos em Belo Horizonte galerinha Tchau, tchau Ai, sumiu ali BH, 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 BH Amor, você tá vendo? Saúde? Tá, tá vendo? Olha que linda Ganhou um tanto de balão Tanto de coisa Agora vamos pra casa da vovó E aí, bora lá Ô, Júlia, você trouxe pra que time? Galo Galo Isso, o galo que é bom, não é? Yeah E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri